E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 Royal Paladino no valor de R$ 60,00. Para participar do sorteio dessa M4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Ó, pra vocês não falarem que eu não aviso vocês, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de um kit simplesmente sensacional no valor de R$ 1.860,00. É uma baioneta M9 revestimento enverrujado e uma faixa escouro, totalizando R$ 1.860,00. Pra participar o link vai estar no comentário fixado. E aí é só você seguir os passos que estão aqui na descrição. Boa sorte a todos, corre lá que esse sorteio vai ser realizado no dia 23 do 6. Valeu! Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para novamente abrirmos caixas no CSGO.net. E se você gosta desse estilo de vídeo, não se esqueça já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points e vamos ver o que dá pra fazer com esse dinheiro. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. E utilizando o meu cupom promocional, que é SAULO, você ganha 35% de bônus no seu depósito. É só você entrar no site, o link tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui do lado e utiliza o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O, vai te dar 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaje2APay, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Além disso, você utilizando o cupom SAULO participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta Gama Doppler. E pra participar é muito simples, é só utilizar o cupom SAULO e mandar print de que utilizou o cupom SAULO no formulário. Esse aqui é o formulário. O link do formulário também tá aí na descrição. Outro detalhe, quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. Esse cupom é ilimitado, tem como você utilizar quantas vezes você quiser. Tem como você usar ele um milhão de vezes se você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E você não participa apenas do sorteio dessa baioneta Gama Doppler, como todos os sorteios que vão ter daqui pra frente. Então, sorteio mensal do mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, utiliza várias vezes o cupom SAULO, que sempre você vai ter muitas e muitas e muitas chances de ganhar. Lembre-se de mandar print no formulário que tá na descrição. Vamos lá, então, rapaziada. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar gastando esses bônus points, né, mano? Falem o code. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolher esse daqui. Codezera. Bora. Dez vezes o code. Vai, code. Vai, code. Me dá uma faquinha. Me dá uma faquinha pro Saulinho, code. Dá uma faquinha pro Saulinho, code. Caramba, Itilore. Caramba, é isso, code, mano. É isso. É isso que eu tô falando. Obrigado, codezera. Muito obrigado. O code me deu uma faca linda demais. Obrigado, code. O resto tudo eu vou vender. Vou vender tudo. Ai, codezera. Por isso que eu te amo, meu querido. Me deu uma faquinha linda. Linda mesmo. Vamos abrir mais uma do code, inclusive. Falem, não me dá nada. Aí eu abro do code. Ai, obrigado. Caramba, eu tô feliz. Ó, agora veio uma Dark Water. Vamos vender essa Dark Water. Ok, tamo com mil dólares praticamente. E vamos abrir aqui, mano. Hoje a gente não tá pra brincadeira. Não tá pra brincadeira mesmo. 5k de faca. Dá-lhe nesse papito. Bora. O que vai vir? Ai, meu Deus do céu. Ok. Viu duas caranguites. 858. 858. Eu acho que foi Profit. Eu acho que foi Profit. Eu vou vender tudo. Vendi tudo. Ui, mais ou menos. Vamos abrir mais 5. Então já abriu 10 caixas de faca. Eu quero uma Butterfly, mano. Eu tô louco atrás de uma Butterfly pra sortear pra vocês. Nossa, me ferrei agora. 780. Se eu vender, eu abro mais 5. Vai, vai. Mais 5, então. Vem, Butterfly. Vem, Butterfly. O orgulho é louco. O processo é lento, mano. Mais uma Carambit Lory. Dá-lhe. 729. Não foi muito bom, não. Não foi muito bom, não. Ok. Ok. Tamo com 8 dólares. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender uma faquinha. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar transformar essa navaja de 60 dólares no quê? Vamos tentar transformar ela numa skin muito foda, tá ligado? Pra gente ver se tem como, né? Tem como transformar essa navaja que é uma skin meio... Num skin bem top. Tipo essa Gucci Gama Doppler. Vamos tentar, vamos tentar. Tá lá, papito! Transformamos uma faca de 60 dólares em uma faca de 150 dólares. Boa demais. Perfeito. Agora vamos tentar transformar essa outra navaja que é uma... É, bem, 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 bem ruimzinha, né? Vamos tentar transformar ela em outra skin top, mano. Topster demais, mesmo. Vamos ver o que tem aqui pra nós fazer. Ou então numa luva... Uma butterfly, né, mano? Deixa eu ver. Butterfly. Uma butterfly. A mais barata é 170. A gente tem 30%. Eu acho que deu ruim, mas... Para, 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 para... Ai, deu ruim, deu ruim. É, tá bom, tá bom. Vamos tentar pegar uma skin pra vocês, mano? Deixa eu pensar. Eu quero sortear pra vocês no vídeo de hoje uma M4x4. Vamos ver uma M4x4 da hora pra sortear pra vocês. Que eu nunca sorteei ainda. Tipo, deixa eu ver uma que eu nunca sorteei pra sortear pra vocês agora. É difícil, eu já sorteei a grande maioria das skins pra... Ó, uma Royal Paladino, mano. Eu acho que eu nunca sorteei uma Royal Paladino pra vocês. Vamos pegar uma Royal Paladino então. Vai, 68% de chance. É óbvio que deu bom. Ha, papito. Peguei uma M4x4 Royal Paladino pra sortear pra vocês. Ela deve valer em torno aí de 50, 60 reais. Pra participar do sorteio dessa Royal Paladino que eu acabei de pegar pra vocês, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Ó, eu vou guardar essa carambite pra eu pegar pra mim, que o coldzera me deu. Então, tipo, uma carambite assim que eu tenho uma certa... Né? Tem que ter uma... Ai, meu Deus, tô nervoso. Eu tô nervoso. Foi. Sete. Ai, não tem. Ufa, não tem, não tem, não tem. Tá, tá, tá safe. 52 dólares. Tem como... 52 bonus points pra gente abrir duas o device, mano. Eu não... Tá, vamos tentar fazer um contrato então. Com essas três. A... A gama Doppler fica. Foi. Deu ruim. Deu... Ruim. Deu ruim. Tá ok. Conseguimos então. Uma Carambit Lore. Peguei. Uma Gucci Gamma Doppler. Peguei. Uma Royal Paladino pra vocês. Peguei. Ih, cê... 270 dólares. 270 dólares. Ah, 10 do Lula Molusco. 10 do Lula Molusco pra nós aqui. Então, bora. Day, 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 day. Um... Deu ruim. Deu ruim, eu acho. Eu acho que deu ruim. 139, deu bem ruim, na verdade Vamos tentar fazer um aprimoramento Louco, tá ligado? Um aprimoramento maluco Deixa eu ver luva, querendo uma luvinha Peguei várias facas, mas não tem luva Eita, não tem nenhuma luva, what the fuck? Ah, é glove, né? O sol é meio burro, né, mano? Luva Ah, tem uma luva aqui de 600 e tantos dólares 23% de chance Mas é uma luva que combina muito com a Karambit Lore Ah, eu vou tentar, mano Mesmo sabendo que a derrota já tá na certa Ah, não teve nem emoção Não teve nem emoção, mano Tá bom, tá bom Fazer o que, né? Ó, chegou a Karambit Lore Uhul, chegou a Karambit Lore Olha só, a Karambit Veio veterana de guerra, mas tá bom Foi o code que deu, a gente não pode reclamar Code que deu, a gente não reclama, né? Vamos esperar chegar as outras skinzinhas também Ah, até que ela tá bonita, mano Float 0,51 pra uma veterana de guerra Tá legal até, vou confirmar Peguei a Karambit Lore Pra gente, chegou também A Gucci Tomara que ela tenha vindo bem verdinha Vamos ver É, ela não veio bem verde, não Ela não veio muito interessante Ela veio com float Opa! Float interessante Dá um zoom aqui, editor Dá um zoom aqui Float 0,009 Um float muito bom Muito bom mesmo Vou acabar aceitando ela Vou acabar aceitando ela Porque tá com float simplesmente espetacular E chegou também a M4x4 Royal Paladino Vale R$61,00 É isso mesmo? Isso, R$61,55 na Steam R$61,00 no outro site aí Ó, bonita, mano Bonita Pra você participar do sorteio Essa M4x4 Royal Paladino De R$60,00 É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag M4 E o seu trade link do lado Aí, Saulão Esses sorteios seus São fakes, mano Porra, você nunca solta o resultado Dos sorteios em lugar nenhum Mano, as skins todas Do mês de junho Eu acabei de postar lá no meu Twitter Tá aqui, ó Tudo entregue Tudo entregue Menos as que estão com trade lock ainda Então fica dando uma olhada no Twitter Que eu tô postando agora Os resultados Tudo certinho E pá Fechou? Sei lá Deu vontade de abrir uma caixinha na Valve Ó, tenho R$30,00 Dá pra abrir duas caixas Opa Bonão Obrigado pela Prisma 2 aí, Bonão Bonão God E ó, o suco de fruta Também mandou uma Suco de fruta e Bonão Um abraço Ó, um beijo No coração de vocês Vão abrir então essas duas caixinhas Imagina se vem faca Imagina se vem faca Duas caixas e uma faca É, aí esquece papito estourado Bora, bora, bora Ai, papito Ai, a primeira já deu ruim Bem ruim, inclusive Já a segunda Ai, meu Deus Então vamos equipar Uma faca do lado CT Uma faca do lado TR E com qual luva que a gente vai usar Vamos usar essa luva aqui Para as duas E vamos equipar também M4 Para ver tudo lá dentro do jogo Primeiramente aqui do lado TR Nossa Carambit Lore Que ganhamos na caixa do Coldzera Mano Top demais Valeu Coldz, muito obrigado por essa faca Uhul E aqui do lado TR E aqui do lado TR a nossa faquinha nova Ela veio um verde bem escurão Só que o float dela está simplesmente absurdo Do 0.009 E aqui é a M4x4 do sorteio de vocês Para participar deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado Boa sorte a todos Então rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo para todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau Tchau Tchau